Torbjorn. Torbjorn. É o Torbjorn, galera. Torbjorn. Torbjorn, ele é alemão? Ele é sueco. O J não se fala, é Torbjorn. É tipo um Jäger, você não fala Jäger. Mas o Jäger é alemão. É Jäger que se fala. Jäger. É Jäger? Jäger. Eu acho que é Jäger, sim. Você não pode achar, você tem que ter. Passaporte alemão. Temos um passaporte falso aí, pessoal. Jäger. Não mandem isso pra polícia da imigração aí da Alemanha. Não, não mandem. Não mandem isso pra Polícia Federal. Não fala que tem uma pessoa com passaporte falso aqui, não. Venderam o anão gostoso lá dentro. Me prenderam aqui dentro. Que da hora, que estupro. Ai, eu caí pra cá. Não, não. Não, não, não. Ah, gente. Ah, tem baixo, mano. Que sem família. Caralho, você tava gritando. Ah, tinha 15 caras, eu puxo o martelo. Realmente? É verdade, é verdade. A mais gata de todas é a irmã loira do Drizzy, mano. Pode crer. Tu tem irmã, ô Drizzy? Tem. Gatíssimo. Nunca viu minha irmã loira? Não, nunca viu minha irmã loira. Com certeza não tem. O Drizzy com certeza não tem irmã. Não, é que eu tenho de várias etnias. Ah, tá. Entendi. Várias etnias ficou pesado, mano. Até o etnias tava todo mundo acreditando. Quando você mandou o etnias, ficou difícil. Acreditável. Aí você forçou demais. Pô, meu teclado tá dando pão. Ih, batei aqui que nem um ninja, rapaz. Só vem. Tem mais perguntas? É que agora o pessoal tá dedicado no chat a falar mal do Afinco. Aí é a melhor parte. Melhor parte da live é falar mal do Afinco. É, eu queria entender porque o chat tava falando tão mal do Afinco. Daí eu descobri que o Afinco tá no chat. Agora o chat tá dedicado a falar mal do Afinco. Eu tô esperando passar o rant aqui no chat do Afinco. Não vai passar, Fido. Ah, não vai. Portal, portal. Por que tá contestado? Alguém tá aqui dentro. Vamo que é nóis, vamo que é nóis, vamo que é nóis. Pegamo. Boa time. Tá entrando aqui, tá entrando por aqui, tá entrando por aqui. Aí ó, o Psico Lemons falou aqui ó. Desculpa a verdade... Desculpa, a verdade pode doer. Mas ela é necessária nesse momento. Ninguém é mais lindo do que o Iona. Quem? O Psico Lemons falou aqui ó. Iona? É, falou que ninguém é mais lindo do que o Iona. Iona... E Iona, vai. Pega ou não pega, Iona? Onde que tá? Cortando a minha frente, gente. Vem um time inteiro dos caras, véi. Nice, nice. Cuidado, cuidado. Sufim. Heroes never die. Mano, o 3K... Ih, errou a última filhão. Errou a última filhão, errou a última filhão. Mano, o 3K pintou o cabelo mesmo, véi. Eu preciso... Você viu a foto que eu postei no meu Twitter lá, ó. Ah, me pendou. Mano, o PH botou a montagem e o cara tá parecendo o Mico Leão Dourado, véi. Que porré, cara. Tá um horror aqui lá. Ele tá igualzinho Zina. Olha o meu Twitter lá, ó. Olha o meu Twitter. Eu vi a foto, eu vi a foto. Ele tá igualzinho Zina, viada. Caralho, mano. Ah, tem uma meia aqui em cima, eu nem vi, velho. Uma meia? Uma meia, sim. Aham. Sim, uma meia, é só assim. Eu tô com as motos também. Eu tô com as motos também. Eu tô com as motos também. Ô Iona, tu quer vir comigo? Eu posso ir, eu posso lutar, cara. Eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima dos prédios. Tô com o ult também. Os prédios. Também tô. Porra, eu já tô passando mal aqui. Iona, cadê tu? Ah, morri, velho. Não sei usar ult desse cara. O meu personagem falou que achou o TP, mas eu não vi o TP, não. Iona. Tô indo, eu tô aqui já com você. Ah, tu tá comigo aqui, beleza. Vamos lá. Pô, agora eu entendi por que os caras não tem o TP. Baixa na esquerda, baixa na esquerda ali. Entre o salão e o bagulho. Olha só, aqui ó, o Google Translator. Já pegou baixa? Já pegou? Cheguei. O Google Translator falou que Yeager significa caçador, mano. Olha só, hein. Caçadores estão na pista pra dizer quem ela é. Pra dizer quem ela é. Sério? E o Google Translator falou, falou Yeager. Falou assim, Yeager. Yeager. Reviveram todo mundo. Chega. A gente tá matando, mitando, agora tá tudo defunto. Essa mãe tá muito chata, mano. Gente, chata pra caralho. Quem é que é a mina que eles estavam falando? A gente falou tanta mina aqui já, que nem eu sem mais. Tem um baixo lá na porta, né? Tentando chegar nesse baixo. Nossa. Olha só, até a minha mulher estourou no chat aqui. Tá vendo? Pra ver o que eu tô falando. Ai, cacete. Cadê o carro, gente? Vai no carro, vai no carro. Tem torrezinha, tem torrezinha na esquerda aí do carro. Na esquerda lá, na esquerda lá. É lei Sparks essa mina, não é? Não, não. Não é? Não, não. Não é não. Não é não. Não, não. Entendi, não é não? Nem perdi. Puta aí, o baixo me pegou. Errei. Esqueci o nome dela. Eu senti a porra do peso do martelo. Não, não esqueceu não, o Cherry. Tá certo. Ué, mas parece que vocês estão falando pra não falar, entendeu? É, não entendi. Eu tô confuso. Também não entendi também não. Que isso, gente? O Afinco caiu no... O Afinco, 40 anos de YouTube, caiu no bait aqui. Tô indo pra cima aqui no chat, ver onde o Ludgero viu comentários falando mal de mim. Não encontrei. Ah, tava atrás. Pô, galera, vamos começar a sessão 2016 de ofensas. Todo mundo ofendendo o Afinco agora. Ele vai achar. Vai, vamos ver. As melhores ofensas aí, o Ludgero vai falar na live. O Soldier, eu tô aí dentro. Ah, tem um soldado ali atrás, gente. Tem um soldado na prisão ali. Ai, que lindo. Eu desejo um martelão nesse time. Ó, eu posso lutar, eu posso lutar. Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar. Vem comigo, Iona. Ai, sabei, mano. Soldado matou a galera. Tris, Andris. Tem um martelão aí, Tris. Não, filho. Eu tô carregando aqui, matando geral. Foi, 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 foi. Tá vamo. Pega esse gordinho aí. Eu não sei o nome do gordinho. Não faia. Ó, em cima, em cima. A sua gerê é em cima. Ó, uau o hack de vocês aí. Ninguém se esconde da minha mina. Pega ela, te errei. Ah, mano, errei. Ninguém se esconde da sua mãe. Que gordinho matou, velho. Pelando, pelando. Ai, sai daqui, seu puto. Ah, quase levei, piranha. Cara, o cara veio dando martelada. Peraí, eu preciso que você... Tem gente aqui? Não, foi eu. O Drizzy tá perto aí também. Eu tô aqui, eu tô aqui também. Lud, pede pro Drizzy mandar Nuggets ao vivo. Vamo lá no gordão. Nuggets ao vivo? Pô, eu queria um... Tem um Soldier sempre atrás. Nossa, agora virou uma uau aqui de comentário da frente. Calma, 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 calma. Ela vai, ela vai. Não, o Soldier nas costas. Não, o Soldier nas costas. Não, o Soldier nas costas. Pegou, 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 pegou. Pegou, 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 pegou. Ah, esse Soldier eu vou matar esse Soldier, velho. Não é moral não. Vai, o Soldier era um câncer. O cara não sai de trás. Ah, que eu virou tank. Vai, que eu virou tank. Fico curte o picolé de cara. Esse eu nunca ouvi. Ah, reviveu. Fudeu aqui, fudeu, 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 fudeu. Ah, Iona, sai, sai, Iona, sai, Iona. Tá caindo, tá caindo, tá caindo a... Boa, 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 boa. Só empurrando, só empurrando. Não tem mais ninguém. Voltar, 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 Iona. Vem, 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 vem. Ela tá atrás aí, a Lula. Pra quem que ia voltar? Não tem ninguém pra voltar? Boa time, caceta. Nossa, como é difícil jogar simpico esse game. Vadipe, hello. Hello. Chegamos com o carrinho show. Hello. É muito difícil jogar com o Genji, mano. Meu Deus do céu, véi. Agora que eu fico na placa do carro, acho que time reach. Sem dedo da partida. Sem dedo da partida. Ah, que nojo. Coconitos. Coconitos. Olha isso. Ah, me pegou. Ah, que lindo. Olha isso, ah, ah. Como diria a galera. Coisa ridícula. Eu vou dar pau. Ele é o que? Esportes. Esportes. Ó o Pedro, ó o Pedro. O Pedro pegou esse bicho de torreta e votou em si mesmo. É muito cara de pau, né, mano? Eu votei, votei no Alan, você é louco? Votou em você, Pedro. Quem ia votar em você? Eu tive certeza que você votou em mim só pra falar. Eu votei no Alan aqui. Eu tô filmando, bobão. Se fudeu. Que vergonha do Pedro, sério. O Pedro me envergonha. Eu só queria deixar... O afinco. Você vai ficar em silêncio aí, o afinco. Eu só queria dar way. Ah, vamos começar a ofender o afinco. Ele tá triste. Eu queria dar um... Só quero ofender o afinco, porque sim.